Música Na cerimônia oficial de abertura da 42ª Expo Inter, que teve todos os grandes campeões em pista, o Tom foi de comemoração. Uma Expo Inter extremamente positiva, um clima de otimismo, hoje uma abertura oficial grandiosa. Nós estamos entusiasmados, porque eu tenho falado com meus colegas industriais e os próprios bancos, e nós não temos o número fechado, é evidente. A nossa venda este ano será maior que o ano passado. Então, é um sucesso absoluto. Representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário gaúcho deram respaldo às políticas e programas adotados pelo governador Eduardo Leite. Parabéns, governador, pela sua coragem e tem apoio total e integral do produtor rural gaúcho. Excelentíssimo senhor governador do estado, ao cumprimentá-lo também quero agradecer que esta semana o senhor assinou um convênio importante para nós, para que o campo tenha mais energia, mais força, mais eletricidade e principalmente mais internet de ligação fibra ótica que as nossas cooperativas realizam. Obrigado, governador, por isso. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural, Tereza Cristina, acompanhou os discursos, que ressaltaram o papel do Rio Grande do Sul na produção de alimentos para o Brasil e o mundo. Gostaríamos que a sociedade que não vive da agricultura, mas que depende dela para viver, entendesse a importância de uma agricultura e do produtor. Portanto, somos conscientes e cientes da nossa responsabilidade para continuarmos produzindo, trabalhando, para alimentarmos as mesas do mundo. Acredito, ministro, que hoje a agricultura, governador, brasileira é imprescindível para o mundo.